Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a mais uma quarta do conhecimento. Não sei se você percebeu, mas estamos em um ambiente novo. Na verdade, um ambiente ainda um pouco improvisado, porque se você não sabe, eu estou de mudança, meu laboratório está mudando de endereço, né? E junto com ele, meu estúdio também. Então está tudo muito improvisado, mas a aula de hoje está sensacional, está com conteúdo de primeira. E já vale você deixar aí aquele like. E você que é novo por aqui, eu me chamo Gabriel Lima e toda quarta-feira às 19 horas eu estou sempre aqui para trazer sempre uma aula sensacional, uma aula bacana, uma aula de qualidade para você que quer aprender sobre inverta. Então já vai se inscrevendo e já vai apertando o sininho das notificações para não perder nada. E a aula de hoje está muito bacana, está muito legal. Foi pedido de um técnico que também conserta a placa, que é um aluno meu, e estava com um pouco de dificuldade em entender como funciona o circuito da fonte chaveada de uma placa eletrônica um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar aqui para você na bancada. Vamos lá? Então aqui na bancada você vai ver agora essa placa eletrônica, que é uma placa eletrônica de uma unidade externa da Samsung, modelo digital inverter. É uma placa eletrônica que tem uma característica um pouquinho diferente das outras, que eu vou mostrar aqui agora nessa aula. É o seguinte, essa placa eletrônica aqui tem uma característica muito interessante. Toda placa eletrônica tem fonte chaveada, pelo menos as placas de condensadora. É muito comum a fonte que gera as baixas tensões para funcionar os circuitos lógicos, elas utilizam um circuito chamado fonte chaveada, que pega uma tensão alta, geralmente tensão de 310 volts, e rebaixa para três níveis de tensão, 15, 12 e 5, que são os níveis de tensão necessária para as placas funcionarem. Essa placa aqui faz a mesma coisa. Porém é muito comum nesse circuito de fonte chaveada, se utilizar um transformador chopper em conjunto com um chaveador, diodos, retificadores rápidos, capacitores de filtro e mais alguns outros componentes que formam esse circuito. E é muito comum você localizar esse circuito pelo transformador chopper, que no caso não tem aqui nessa placa. Se você procurar, você não encontra o transformador chopper. E aí a galera fica com muita dúvida em entender como esse circuito funciona, se existe fonte chaveada, se não existe. E eu quero poder mostrar para você nessa aula o que é essa fonte chaveada, como funciona, como testar e como identificar os principais problemas, tá bom? Primeiramente precisamos saber que essa fonte chaveada não tem nada de novo. Essa fonte é muito utilizada em muitos outros equipamentos, até mesmo nas placas eletrônicas de lavadora de roupa utilizem essa fonte chaveada, que é uma fonte chaveada baseada em um conversor Bucky. O que seria isso? Vamos lá. Toda fonte chaveada é baseada em uma topologia, que é o quê? São as topologias dos conversores de DC-DC. Então eu tenho um nível de tensão DC aqui nesse lado, eu quero transformar em um outro nível aqui do outro lado, tanto aumentando ou diminuindo. Geralmente a gente encontra as fontes chaveadas para alimentar os circuitos eletrônicos, rebaixando essa tensão. E existem vários tipos de topologia, você não pode se prender somente àquela topologia que você está acostumado a ver com o transformador Chopper. Existem outras topologias. No caso, a topologia aplicada aqui é a topologia Bucky. É um tipo de conversor que não tem um transformador Chopper, porém ele utiliza bobinas, assim como tem também no transformador Chopper, que tem as suas bobinas primárias e secundárias. Aqui no caso só tem apenas uma bobina que é utilizada para poder fazer esse efeito de rebaixar a tensão. Vamos analisar olhando aqui o componente. Vamos observar aqui. Vamos colocar aqui no microscópio para poder a gente ter uma boa visualização. Então, eu tenho aqui o CI chaveador, que é típico de toda fonte chaveada. Você encontrar um CI chaveador, que é o LNK306. Vamos ver se eu consigo mostrar o nome dele aqui para você. Não sei se eu vou conseguir mostrar, porque fica ruim de mostrar aqui no foco do microscópio. Então, eu tenho um CI chaveador que é típico de toda fonte chaveada. Só que, cadê o transformador Chopper? Não tem. A gente não encontra transformador Chopper. Encontramos apenas essas duas bobinas aqui. E já vem logo aqui os capacitores de filtro. Aqui eu tenho uma tensão de 15 volts, que é gerada aqui em cima desse capacitor. Temos um regulador de tensão de 12 volts, que pega os 15 e rebaixa para 12, carrega aqui nesse capacitor aqui. E eu tenho um regulador de 5 volts, que pega essa tensão de 12 e rebaixa para 5. E pronto. Nós temos aqui 15, 12 e 5 nesses três capacitores aqui. E cadê o transformador Chopper? Não existe. Não tem. E aí, para a gente poder entender como funciona, a gente precisa analisar o datasheet. Precisamos analisar o datasheet, a folha de dados do componente, para a gente entender como ele funciona. Então, para isso, vamos colocar aqui o datasheet na tela. Como você pode ver, eu já abri aí o datasheet. E através desse datasheet, a gente vai conseguir entender como esse componente funciona. Então, aqui no datasheet, a gente que vai fazer manutenção, a gente precisa conseguir, pelo menos, analisar o datasheet de uma maneira voltada para manutenção. Que é o quê? Você entender o funcionamento desse circuito integrado. Você visualizar os pinos que ele tem, os pinos de alimentação. E entender como ele é aplicado no circuito. Entender o circuito de aplicação. Por exemplo, essa placa não tem esquema eletrônico. Porém, através do datasheet do CI, cheveador, eu consigo ver o circuito de aplicação que já está aqui na tela. Então, eu já tenho aqui o circuito de aplicação. Que é esse aqui. Esse aqui é o circuito de aplicação. E eu já consigo entender como ele funciona. E a gente vai entender o funcionamento dele agora. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui o ponto de alta tensão. Está vendo? Positivo e negativo. Vamos dar o zoom para ficar bem bacana você ver de pertinho aí. Pronto. Vamos analisar agora esse circuito. Então, eu tenho aqui o ponto de alta tensão. Esse ponto de alta tensão é um ponto DC de tensão 310 volts. Se a gente for olhar na placa eletrônica, onde é que está esse ponto de tensão? Olha só. Se a gente for olhar aqui, a gente tem esses 310 volts sendo carregados aqui nesse capacitor aqui. E esse 310 vem de onde? Nós temos aqui uma amostra da tensão alternada. É pego aqui. Tem uma derivação. Então, o circuito de tensão alternada passa aqui. Por essa bobina. Ele é pego por esse fusível aqui. Então, tem um fusível que pega ele. Então, pega a tensão da rede elétrica. Protege passando por um fusível que protege contra excesso de corrente. protege com um varistor, protege contra excesso de tensão. E eu tenho aqui uma ponte... Não vou falar uma ponte de diodos, mas nós temos aqui um conjunto de diodos que fazem uma retificação de meia onda. Que é retificar somente meia onda da senoide da rede elétrica. São quatro diodos que foram colocados aqui. Provavelmente para poder fazer uma somatória das correntes para poder gerar a corrente ideal para a fonte. Nós temos aqui um NTC. Esse NTC aqui protege a fonte principalmente no momento que o capacitor está descarregado. Porque ele está frio. Quando o NTC está frio, ele está com uma resistência um pouquinho mais alta. E aí a corrente é controlada. Mas quando começa a passar a corrente, ele aquece. Ele aumenta a temperatura, diminuindo a resistência para poder o capacitor receber a corrente necessária. Então é mais uma proteção aqui. Ele apresenta um valor de resistência bem baixinho. Dá para você medir com um multímetro. Aqui os diodos. Você pode testar assim como você testa um diodo normal. São quatro diodos. Você precisa testar um de cada vez para ver se ele está funcionando. E aí a tensão da rede elétrica é filtrada e retificada aqui. Chega aqui nesse capacitor e carrega esse capacitor com 310 volts. E essa tensão de 310 volts é a tensão que vai alimentar aqui o pino de dreno do CI chaveador desse circuito LNK306. Vamos olhar aqui agora no datasheet e vamos entender mais um pouquinho dessa etapa. Então temos aqui essa etapa que é de 310 volts que eu acabei de mostrar para você aí. E aí nós temos a tensão de 310 chegando no pino do dreno. Essa tensão de 310 volts vai alimentar ali o CI chaveador. E vai ser ela que vai ser a tensão que vai gerar as tensões baixas. Como vai funcionar? O CI chaveador funciona aqui como se fosse uma chave. Imagina uma chave que vai ficar chaveando abrindo e fechando. Esse processo de abrir e fechar a chave vai criar uma vamos dizer assim vai criar uma vai criar uma influência aqui na bobina que está lá na frente que vai fazer com que essa bobina ela comece a receber uma corrente e com isso ela vai começar a controlar essa corrente e com isso carregar esse capacitor com uma determinada tensão. Essa tensão que vai ser primordial para o CI chaveador verificar se precisa chavear mais ou menos porque através do feedback que ele pega aqui uma amostra dessa tensão que está saindo volta aqui para o feedback voltando aqui no feedback ele consegue saber se essa tensão está ideal ou se não está para o CI chaveador e aí se o CI chaveador vê que a tensão está muito alta ele vai chavear menos se a tensão está muito baixa ele vai chavear mais fazendo com que se tenha uma tensão regulada de 15 volts no capacitor DC ali no DC output na saída de tensão DC muita gente tem dificuldade em entender como esse efeito acontece da bobina conseguir controlar porque toda a mágica desse circuito está atrelada à bobina porque é ela que tem essa capacidade de poder ser intolerante as mudanças bruscas de corrente então você está com zero de corrente passando na bobina aí você vai lá e aplica uma tensão nela ela não vai logo para 100% da sua corrente ela vai atrasar a corrente e com isso ela vai conseguir carregar lentamente o capacitor DC fazendo com que você consiga carregar na tensão que você quer e aí quando ele atingir aquela tensão que você quer é só cortar é claro que isso é tudo feito muito rápido e para explicar como isso funciona eu preparei aqui um circuito bem simples para poder te mostrar como tudo isso daqui acontece beleza então eu tenho aqui uma fonte de tensão botei 310 volts eu tenho aqui um elemento chaveador que eu botei um interruptor eu tenho aqui uma bobina que vai funcionar como a bobina que tem lá no desenho no esquema e um capacitor de filtro que vai carregar com essa tensão e aí é muito importante a gente verificar exatamente esse efeito então eu vou colocar aqui um ponto de visualização que a gente vai começar a visualizar e vamos e vamos colocar esse circuito para funcionar nesse momento você pode ver aí nós temos uma linha 0 0 volts ou seja eu não tenho tensão naquele ponto que eu estou visualizando mas eu vou começar a chavear vou chavear pessoal devagarzinho vou dar uma pulsada e vou parar observe que ele carregou mas não foi com tensão máxima olha só eu estou carregando ele com uma tensão muito mais baixa agora subiu um pouquinho mais tem que ser muito mais rápido aqui no momento de chavear não posso fazer muito rápido porque senão eu não consigo controlar olha aí que interessante olha que interessante eu consigo controlar através dos pulsos que eu vou dando eu vou controlando a tensão que eu vou carregar o capacitor se você observar aqui nesse ponto aqui eu tenho RMS que é a tensão eficaz ela está em 30 volts então eu tenho 30 volts de tensão eficaz carregando o capacitor e aí eu posso ir pulsando aqui que eu vou mantendo aquela tensão claro que isso aqui é só um efeito um efeito simples para explicar como isso funciona um circuito integrado faz isso de maneira muito precisa e muito eficiente para poder controlar a tensão ok se a gente aproveitar e visualizar também a corrente que passa pela bobina nesse momento a gente vai conseguir visualizar vamos colocar aqui um amperímetro que aí fica mais interessante de você ver a corrente que passa pela bobina na verdade eu não preciso de um amperímetro é só clicar no componente e visualizar pronto agora sim agora a gente vai poder ver esse efeito da corrente a corrente ela não sobe de uma vez se você observar vamos vamos dar um zoom aqui no gráfico ela não sobe de uma vez ela cria uma rampa para ela ir aumentando aos poucos olha que interessante ela não sobe de uma vez está vendo olha como é que a corrente ela se comporta a corrente ela vai se comportar de uma maneira bem diferente porque a bobina ela não tolera mudança brusca de corrente a corrente aqui está zero eu aperto aqui o correto era o circuito ir rapidamente para o máximo mas não vai tá por quê porque a bobina não tolera mudança brusca de corrente ela vai controlar a corrente de maneira com que essa corrente vai mudar o seu estado de maneira suave ele vai gerar como se fosse uma rampa de aceleração e desaceleração para a corrente elétrica isso é um efeito que a bobina causa e esse circuito aproveita esse efeito da bobina para poder controlar a tensão lá na frente lembrando que eu estou usando uma fonte de 300 volts e estou gerando uma tensão que posso carregar o capacitor no secundário dessa bobina vamos dizer assim com uma tensão bem mais baixa ok e aí se você observar a gente tem alguns outros fenômenos também bem interessantes aqui se a gente visualizar por exemplo esse ponto aqui olha só que interessante quando a gente já vê você vai ver que esse ponto ele dá um pulso negativo está vendo um pulso abaixo de zero isso é um problema isso poderia isso pode danificar porque é um pulso de alta tensão olha lá chega a menos 500 mais de menos 500 volts que é uma tensão reversa tensão de polarização reversa isso é um efeito que causa realmente quando o chaveador corta quando o chaveador corta ele abre ele fecha e quando ele abre novamente ele gera esse efeito então ele fecha e abre novamente ele gera esse efeito essa tensão ela é reversa é inversa e ela é muito alta e para poder evitar do CI chaveador se danificar se utiliza um diodo que até vou mostrar para você que tem lá no projeto se a gente olhar lá no projeto do nosso datasheet você vai ver que tem um diodo aqui esse diodo garante que a gente não tenha essa tensão baixa aqui em cima do source na saída do CI chaveador a gente pode até realmente ver que isso some quando se coloca esse diodo lá no projeto se a gente for lá no nosso projeto e colocar um diodo alimentado com o negativo vamos dizer assim é um diodo reversamente polarizado que a gente chama a gente vai ver que não vai acontecer mais isso olha só que interessante vamos agora ligar novamente e visualizar olha aí não tem mais agora aqueles pulsos negativos olha aí que interessante não tem mais porque não tem porque esse diodo impede que isso aconteça e tudo isso que você está vendo aqui existe aqui na placa eletrônica a gente vai conferir então vamos dar uma olhada aqui na placa eletrônica para a gente visualizar esses circuitos que vocês viram aqui agora então vamos lá então tem a placa aqui tá o circuito está aqui e vamos visualizar no microscópio então aqui está no microscópio vamos aumentar a iluminação e a gente pode ver com muita clareza vamos aproximar bem aqui o nosso microscópio para você ver de uma forma bem clara esse circuito aqui então olha só que interessante então tem aqui os 310 volts nesse capacitor que vai chegar aqui no dreno e a saída que é feita através desses quatro terminais aqui esses dois mais esses dois que é o source então dreno e source que é a saída então dreno é onde chega 310 saída é o source que sai para as bobinas que são essas duas aqui no projeto lá é uma só mas aqui são duas bobinas que estão formando esse projeto depois da bobina nós já temos aqui o capacitor que recebe os 15 volts ok e aquele diodo Gabriel que você acabou de falar que tem um diodo lá que protege ele vai aqui olha é esse diodo aqui tá então nós temos esse diodo aqui que faz aquela proteção se a gente olhar ele está aqui realmente no source então ele está pegando da saída da bobina aqui para o source ok então é esse diodo que faz esse efeito aí de proteção que vocês viram lá no projeto ok que é aquele diodo ali que você está vendo que está lá no source beleza e nós temos também mais dois outros terminais que é aquele fb e bp o fb é o feedback e o bp é o bypass o bypass se você observar só tem apenas um capacitor ligado nele tá e se a gente olhar aqui onde é que está esse bypass esse bypass é apenas esse pino aqui com esse capacitor aqui esse capacitor ele serve para carregar uma tensão interna que esse circuito gera que é uma tensão de 5,8 volts se você medir aqui você encontra entre o negativo e o positivo nesse capacitor 5,8 volts esse capacitor aqui se ele estiver ruim pode gerar uma oscilação que faz com que esse chaveador desarme então é sempre bom conferir se esse capacitor aqui não está em curto esse capacitor aqui estando em curto esse ci aqui não vai funcionar então vale a pena você conferir esse componente aqui esse circuito aqui pessoal é um circuito integrado que é muito complexo de você testar ele a menos que ele esteja em curto entre dreno e source você consegue identificar um problema mas existem internamente muitos circuitos nele que pode gerar problema e aí é muito bom você analisar o funcionamento dele e não ficar testando ele a menos que ele esteja em curto entre esses dois terminais você vai achar o problema se ele não tiver ele ainda pode estar com um problema porém pode estar com um problema no funcionamento por isso que é bom saber analisar como ele funciona e aí para isso eu estou dando a dica confere tensão nesse capacitor de 5,8 volts essa tensão aqui ela só existe porque é gerada internamente a partir do seixo aviador ok e nós temos o circuito de feedback o circuito de feedback é formado por esse diodo aqui que pega uma amostra dos 15 volts pega uma amostra dos 15 volts carrega nesse capacitor aqui e esse capacitor que faz um divisor com esses resistores aqui então tem alguns resistores que formam um tipo de divisor de tensão esses capacitores formam um tipo de divisor de tensão e aplica uma tensão de aproximadamente 1,6 volts aqui no pino do feedback a tensão que você pode conferir aí agora é importante saber que esse circuito aqui ele trabalha por corrente então provavelmente a gente tem um circuito que monitora a corrente elétrica que está passando por aqui que é resultado da tensão que está sendo aplicada é resultado do divisor de tensão que nós temos aqui e essa corrente é o que vai determinar para o CI se ele precisa chavear mais ou menos se eu tiver um problema nesse circuito aqui nesses resistores nesse capacitor ou nesse diodo aqui essa placa ela vai ficar com essa fonte morta ela não vai ter tensão então antes de você chegar nessa placa o que você precisa conferir você precisa conferir se os leds acendem são esses leds aqui se esses leds acendem a fonte a princípio está funcionando mas se eles não acendem ou se eles ficam só piscando é importante você conferir esses pontos verificar se você tem 310 volts aqui essa daqui é uma fonte independente não tem nada a ver com essa fonte aqui dos capacitores maiores então você tem que conferir se você tem 310 volts aqui você tem que conferir se as bobinas são contínuas você tem que conferir se você tem tensão aqui se você não tem tensão aqui é um sinal de que você deve começar a conferir circuito de feedback tá esse capacitor esse capacitor aqui do bypass esse outro diodo aqui de segurança tá de proteção conferindo tudo isso verifica se não tem nenhum curto circuito na entrada e na saída dos reguladores conferindo tudo isso você pode depois trocar o seixaveador que aí pode ser um problema nele ok então são essas as dicas que eu estou passando pra você pra explicar como funciona esse circuito como ele trabalha o que que ele é e como você pode fazer pra identificar problemas e tem mais essa placa eletrônica aqui ela tem uma característica muito interessante que quando você energiza ela a gente não escuta o relé dela aqui a gente não escuta o relé dela que vai aqui atracar tá o relé dela não atraca ok e isso acontece porque pra esse relé aqui atracar essa placa precisa receber um sinal de comunicação ela apenas energiza acende os leds mas o relé não atraca ok então a característica bem interessante dessa placa aqui que ela só bate o relé quando tá com a placa da evaporadora conectada beleza então foram essas as dicas sobre essa placa sobre esse circuito você que tá aí do outro lado espero que você tenha gostado dessa aula não deixa de dar aquele like de se inscrever no canal e se você ficou com alguma dúvida comenta aí embaixo e não deixa de conferir os meus treinamentos e se você quer dar sugestão de próximas aulas pra gente fazer aqui no canal coloca no comentário não deixa também de me seguir lá no instagram arroba gabriel lima refrigeração lá no instagram me segue diariamente tô sempre postando conteúdos legais sobre reparo de placas e lá a gente pode conversar também através do direct beleza então um forte abraço pra você espero que você tenha gostado até a próxima fiquem com Deus